... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Quem tá lá? Boa tarde, meninas. Meu nome é Letícia. Nós somos da empresa Cabelos de Grife. Hoje a gente veio pra poder mostrar pra vocês a técnica inóitaliana. Eu tô aqui com a nossa profissional, Dayana. Dá um oi pro pessoal aí, Dayana. Boa tarde. Tô com a nossa cliente aqui hoje, fazendo o mega ré inóitaliano. Pra quem não conhece, mostra aí, Dayana, como que é o nozinho. É o famoso nozinho. Pra quem não conhece essa técnica, é muito usada. É uma das mais pedidas. O nozinho é fininho. Não incomoda. Quem tiver suas dúvidas aí, pode perguntar. Que a Dayana vai tirar suas dúvidas. Pra quem não ouviu falar nessa técnica, é basicamente, o cabelo que é preso, junto ao cabelo da cliente. E ele é amarrado com lastex. Bem rente ao couro cabeludo. Oi, Júnior. Boa tarde. Oi, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. A Patrícia quer saber se faz crescer o cabelo. Ajuda no crescimento, Dayana? Sim, ajuda sim. É bom também para as pessoas que não querem mais usar química. Não está usando uma máscara química, essa técnica é muito bom. Enquanto o seu cabelo está ali com o nó, ele está crescendo. Tanto que é feita uma manutenção. A manutenção é feita de três em três meses, porque aí cresce, o nó pode ficar frouxo. E a gente precisa fazer o tratamento também, porque você lava a cabeça. Pode ficar nos nozinhos alguns resíduos de shampoo, de condicionador. A gente aconselha sempre a fazer a retirada e a colocação novamente, que é a manutenção. Patrícia, ele não solta não, tá? É bem firme, ó. O nozinho é bem fininho, não fica aquele nó grosso, não vai ficar pesando essa cabeça. Pra quem não conhece, ó, pode observar a técnica. Depois de amarrado com o lastex, ele são dados três nós. Corta o restante do lastex. E tem o cabelinho que chama retorno, que também é cortado. Pra ficar bem perfeito, ó. A cliente tá colocando um cabelo de 60 centímetros. O cabelo também foi comprado aqui com a gente, tá? Cabelo limpo, inteiro de ponta a ponta. A gente vende cabelo também. Quem quiser pode acessar nosso site. É o www.cabelosdegrife.com.br Tem promoção, se cadastrar no site, fazer sua compra. Nós entregamos em todo o Brasil, tá? Pagamento através do PagSeguro. Dividimos em até 12 vezes. Patrícia, a colocação, a cabeça, a gente tá em promoção aqui no nosso salão do aeroporto. A gente tá fazendo a 120, a colocação de cabeça em nó italiano. Cabeça toda tá 150. A gente tá fazendo a promoção. Vamos aproveitar. Jussara, que é pra menos cabelo sim. O nó é muito bom. É ajuda no fortalecimento do cabelo. É... No crescimento do cabelo. Pra quem tá com química, é muito bom. Tá? Que a... A raiz fez com a sua mão química. Obrigado, obrigado por estar com a gente. Patrícia, o cabelo de 60 centímetros, ele tá saindo há 370 anos. Normalmente, sempre umas 150 gramas ou 200 gramas faz meia beza. A nossa cliente que tá colocando aqui, ela tá colocando 220 gramas. Depois eu vou colocar uma foto lá pra vocês verem o resultado, antes e depois. Oi, Jean, a gente dá curso sim, viu? Você pode entrar em contato comigo lá através da... Código 2299771974 997171974 Código 22 Aí você entra... Me chama lá, que a gente... Que eu te passo todas as informações sobre o curso, tá? A gente dá curso de mega ré também, de coloração. Tá bom? Taís, nós somos de Macaé, Rio de Janeiro, tá? Mas entregamos em todo o Brasil, nos produtos. A gente tem cabelo orgânico também. Temos apliques de peruca, tic-tac, topo, rabo de cavalo. Tudo humano. A gente faz sob encomenda. Temos os orgânicos também, tá? Lá no nosso site, vocês têm acesso a todos os nossos produtos. É o www.cabelodegrife.com.br O pixel dela vai ser meia cabeça, tá? Depois a gente vai postar o resultado. Se a gente não ficar aqui até o final, a gente vai postar o resultado depois pra vocês darem uma olhadinha. Se você olhe, normalmente, a Dayane, que é uma profissional, ela costuma fazer a minha cabeça em uma hora, uma hora, uma hora, é isso. Rapidinho, fica pronto, tá? E a manutenção a gente faz de três em três vezes, né? A gente faz a retirada do cabelo, né? Vou repetir o telefone em contato, é o 2-99-77-1974. A gente vai colocar aí nos comentários também, se você for na nossa página, na nossa linha lá, vocês vão ver o telefone também. Com a publicação lá, que tem o nosso telefone, nosso WhatsApp. Tem o fluxo aqui do salão, tá? Temos dois salões, o Macaé, os Cavaleiros, os Correiros e o Aeroporto. Temos o pusho aqui do seu telefone. Temos um foto, tá? Temos um foto. Temos um foto. Temos dois salões. Temos um foto. Temos um foto. Temos um foto. Temos dois salões, assim. Temos quatro qu expressive. Temos dois salões com oareth. Temos dois salões com o fellow標ital,skats 2, conducted tam 2003, temos dois salões com o Respoicاف. O que é o cabelo de cento centímetros? Ele está saindo a cada cento. O cabelo de cento e o número de trezentos e o número de trezentos e o número de trezentos. O cabelo de cento e o número de trezentos e o número de trezentos. O que é o responsável? 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 Ele sai a 74 gramas, tá? O que, sei lá, pra manutenção de 3 em 3 meses, normalmente quando a cliente costuma perder os seus, ela compra, isso fica o gosto do cliente, depende de como ela quer o cabelo, se ela quer só alongar, se ela quer mais cheio, tá? Normalmente meia cabeça, 200 gramas dá, dependendo do cabelo da cliente, tá? Pra cabeça, pôs umas 250 gramas, 300, depende muito, ela quer só cheio, se ela quer só alongar. Lia, um beijo pra você, Lia, continua assistindo aí, curta a nossa página, tá? Vou mostrar aqui, Dayana, o trabalho. Ó, já tá começando a dar o volume do cabelo da cliente. Vou colocar bem pertinho pra vocês. pra vocês verem como é feita a técnica. Oi, Ludmila, um beijo pra você. O cabelo é amarrado, ó, o cabelo da cliente, com um nozinho, com o lastex, tá? Aqui é o lábiozinho, são dados três nós, pra afinar bem, pra não escorregar, não soltar. Corta o restante do lastex e corta o retorno, que é o cabelinho da cliente que fica aqui, ó. Regina, obrigado pelo seu contato, Regina. Vamos fazer um mega, Regina. Um beijo, Renata. Continua assistindo a gente aí. Vou passar o site, mais uma vez, pra quem quiser acessar o nosso site, conhecer nossos produtos, se cadastrar, tem ótimas promoções, fazer sua compra lá. É o www.cabelosdegriffe.com.br Nós somos de Macaé, temos dois salões aqui, Cavaleiros, Aeroporto. Atenção e o WhatsApp, o telefone é 2299-717-1974. Qualquer dúvida, a gente vai deixar nosso telefone aí nos comentários. Tem o telefone na nossa página também, pode entrar lá, pegar, tirar as dúvidas, tá? Somos de Macaé, Natália. Um beijo, Mara, um beijo, Sônia. Um beijo, Mônica. Continua assistindo o nosso vídeo aí. Beijo, Mara, um beijo, Sônia. Venha lá nos nossos trabalhos, acessa lá a página, ou então acessa o site www.cabelosdegriffe.com.br Chama no WhatsApp, que a gente te manda o vídeo. Manda os trabalhos, os nossos serviços feitos com cacheado. Pessoal, o corte químico aguenta sim, viu? Pode fazer tranquilo. Sem passar aqui, cara. Olha, eu quero o meu contato. Amanda, um beijo, Amanda. Continua assistindo a gente aqui. Curtiu a nossa página, que ainda não curtiu. Na hora, pra respirar mais ainda, tá? Agora, sempre que a gente quiser fazer uma... A manutenção não precisa... A gente não consegue fazer mais de três meses, tá? Porque o cabelo pode dar fungo, porque pode jogar resíduos de condição de dor, de shampoo, né? Dependendo da lavagem que você fizer. E a raiz cresce. Então, a gente aconselha até uns três meses a gente fazer a manutenção. Faz a resídua, relaxa, solta o cabelo normalmente. Faz a lavagem. E tudo sem agredir o cabelo da cliente, tá? E tudo sem agredir o cabelo da cliente. E tudo sem agredir o cabelo. E tudo sem agredir o cabelo. São presos com lastex. A gente procura o cabelo da cliente. Com lastex, que é um elásticozinho. Fica bem preso. Não solta. Hoje a gente tá precisando de um problema pra vocês. O nosso nome tá... ...leano. Mas o cabelo giga e far... ...é de 11h30, pessoal. Ó... Quem quiser tirar suas dúvidas sobre as... ...metas técnicas também. A gente já tem outros vídeos... ...que foram postados... ...outros ao vivo, hein? Todas as técnicas... ...fotos de trabalho... ...nós, na outra técnica, você pode tá... ...dando uma olhadinha lá. Ah, quem quiser tirar dúvida. Você que não... ...que tá em... ...tem medo de fazer o... ...mega... ...gurra você no... ...o método. Qual o melhor método? Procura na internet. Procura ver vídeo também. Procura... ...lê sobre os mesmos da época. Pra você ver qual... ...qual você vai se adequar melhor. Procura na internet. ...obten-se... ...obten-se... ... ...obten-se por... ...obten-se... Pessoal, vocês estão conseguindo direitinho, ainda tá gravando o vídeo. Pessoal, vocês estão conseguindo direitinho, ainda tá gravando o vídeo. Pessoal, vocês estão conseguindo direitinho, ainda tá gravando o vídeo. Pessoal, vocês estão conseguindo direitinho, ainda tá gravando o vídeo. Pessoal, vocês estão conseguindo direitinho. 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 Pessoal, vocês estão conseguindo direitinho.